Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um Test Ride aqui no canal Professor Moto E hoje estaremos testando o Gloove P1R que é uma scooter elétrica de mobilidade urbana com estilo chopper, muito bacana, ela possui um motor de 3.000 watts aqui na roda traseira freio a disco na traseira, dupla suspensão mais a suspensão do banco, um design bem bacana, bem custom mesmo freio a disco na roda dianteira, rodas com estilo diamantado, suspensão invertida que dá um look bem bacana na motoca guidãozão estilo ape hanger, famoso seca sovaco, tem um porta celular com carregador USB de fábrica e ela também conta com o sistema keyless para você poder ligar a motoca o painel dela é bem completo, conta com várias informações e ela tem um acabamento um pouco superior as outras motos da mesma categoria, ela tem um visual bem diferenciado mesmo tem várias opções de cor e acabamento, eu vou deixar o link da Trevisan Mobilidade Elétrica aqui na descrição para vocês poderem entrar em contato e conferir então sem mais delongas, vamos montar na scooter e vamos sentir o que esse motor elétrico de 3.000 watts tem para oferecer vocês podem ver que ele já dá um tranco, ele já tem um torque bem legal, bem interessante vamos ver como que ela se comporta na rua, o acelerador ele é bem sensível e a resposta é imediata então tem que dosar a mão a hora de acelerar a motinha, mas pega rápido a manha, é bem tranquilo de guiar esse tipo de scooter elétrica não tem embreagem, não tem marcha, não tem câmbio então é realmente só acelerar e curtir o passeio todos os outros comandos estão nos seus devidos lugares, freio dianteiro na mão direita, freio traseiro na mão esquerda os piscas também ficam na mesma posição, porém eles não tem o retorno automático que a gente está acostumado você tem que voltar ele puxando para o centro ela já vem com essa pedaleirinha avançada, que deixa bem mais confortável você deixa a perna em uma posição bem mais natural mas você pode colocar ali na parte central da moto também, dá para variar a posição dos pés então vamos falar um pouco do motor esse é um motor de 3000 watts, 60 volts e a fabricante alega que tem uma velocidade máxima de 67 km por hora e uma autonomia de até 50 km lembrando galera que esses números estão sujeitos a diversas variáveis então não é todo mundo que vai conseguir essa economia ou até mesmo esse desempenho mas falando da proposta para a mobilidade urbana tanto a aceleração quanto a velocidade eu fiquei surpreso, eu achei bem bacana ela tem uma aceleração que te passa bastante confiança e ela desenvolve velocidade para você poder andar tranquilamente no meio do trânsito da cidade nesse teste ela estava no modo 3 de potência que é onde ela entrega 100% da potência no modo 1 e no modo 2 você vai conseguir economizar a bateria as custas da velocidade final e da aceleração os freios da moto tem uma mordida legal por ser dois freios a disco ela tem uma eficiência de frenagem bem bacana outro recurso muito interessante é que sempre que você aciona um dos freios ela corta a aceleração um recurso que é muito válido para quem não tem tanta experiência principalmente em frenagens de emergência e vamos falar um pouco do conforto rodas pequenas e posição de pilotagem estilo custom onde você não consegue absorver os impactos com as pernas em qualquer tipo de motocicleta o conforto vai ficar muito comprometido principalmente em pavimentos ruins principalmente em estradas esburacadas que era a situação desse teste aqui eu peguei umas ruazinhas bem ruins mas apesar dessas características a moto até que é bem confortável a suspensão copia as imperfeições e o banco ainda tem aquele amortecimento que dá aquele conforto a mais claro que nós temos que levar em consideração a proposta e a categoria dessa scooter não dá para comparar uma moto dessas com uma moto com sistema de suspensão convencional com uma moto com sistema de suspensão sofisticada e como vocês puderam notar a moto desenvolve velocidade com facilidade você consegue ultrapassar os 60 km por hora sem dificuldade mantendo assim o ritmo dos outros carros que estão no trânsito porém não sobra muito fôlego para fazer ultrapassagens então eu acho que onde essa moto vai brilhar mesmo vai ser em lugares com um trânsito pesado com um trânsito mais engarrafado onde você vai poder cortar o trânsito e trafegar pelo corredor com segurança falando um pouco da proposta desse tipo de veículo é uma proposta diferente de uma motocicleta convencional ela é um veículo para a mobilidade urbana sem ter todas as vantagens de uma motocicleta convencional porém contando com outras vantagens que você não encontra em motocicletas comuns como por exemplo o fato de você não precisar abastecer a motocicleta uma moto 100% elétrica você economiza muito no combustível e ainda tem a questão ambiental que também é um dos principais atrativos desses veículos de mobilidade elétrica mas eu vou fazer um videozinho separado falando dos custos de manter um veículo de mobilidade elétrica comparando com uma motocicleta convencional e também falando um pouco da parte ambiental da coisa outro ponto que também tem chamado bastante atenção para esse segmento é a possibilidade de você andar sem precisar emplacar sem precisar pagar imposto sem precisar se preocupar com multas então isso tem atraído a atenção de vários consumidores lembrando que ainda não há uma legislação específica para esse tipo de veículo então existe muita margem para interpretação e fica a cargo dos municípios normatizar e fiscalizar a utilização desse tipo de veículo na cidade outro ponto que também é bastante citado é a questão do custo de manutenção que é bem baixo uma vez que você não tem manutenção no motor ainda que eu recomendo que você faça a substituição do fluido de freio fluido de suspensão no máximo a cada dois anos esse tipo de veículo não tem um plano de revisões então fica a cargo do proprietário fazer as manutenções e revisões periódicas a Trevisan tem uma assistência técnica que dá suporte completo para sua linha de veículos e também para veículos elétricos de outras marcas e só lembrando eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e se você a essa altura está se perguntando qual que é o valor de uma scooter dessa manda uma mensagem lá para o pessoal da Trevisan que eles vão te passar o valor certinho porque varia bastante por conta do dólar essas motos são importadas então o preço pode oscilar bastante e a questão de financiamento de parcelamento também vai variar com o tempo então esse foi o meu primeiro contato com uma scooter elétrica com uma moto elétrica eu confesso que eu fiquei surpreso com o desempenho da motinha dadas as suas proporções é um motor de 3.000 watts então para quem está acostumado com motos grandes com motos potentes com motos de alta cilindrada não pode ter tanta expectativa quando pega um veículo desse para testar então dentro dessa proposta dentro desse tipo de uso que é realmente o uso urbano que é para pequenos trajetos preferencialmente em vias planas em vias bem pavimentadas vai atender bem a quem procura esse tipo de solução de mobilidade urbana mas então é isso galera se ficou qualquer tipo de dúvida qualquer questionamento ou comentário a adicionar deixa aí nos comentários vamos trocar ideia vamos aprender junto se você gostou desse vídeo é muito importante que você deixe seu like se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo lives todas as quartas e domingos geralmente as 8 horas da noite mas eu sempre aviso com antecedência lá no instagram então segue no instagram também arroba professor moto oficial muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.